Sim, a moça. Reapresentação do último capítulo. Não existem mais escravos no Brasil. A abolição, Bá. A abolição aconteceu. A liberdade de todos os escravos e o acerto de contas com o barão. Que diabos eles fizeram? O emocionante encontro de Cândida e Ricardo. Você é apenas um menino. Eu sou um menino, mas sou apaixonado pela senhora. E a felicidade de Rafael e Juliana. Eu te amo. Eu te amo muito. Muito. Neste sábado, 15 para as 6 da tarde. Reapresentação do último capítulo de Sim, a moça. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis. O Profeta.